Eu vou te amar Eu vou até a lua e as estrelas E trago especialmente pra te dar E mostrar como é bom amar Por você eu dou a volta ao mundo em tris Me declaro pra você na torre de Paris E te surpreendo todo dia Com as flores mais bonitas do jardim Pra ver você sorrir Eu nasci pra te fazer feliz Meu destino é te acompanhar Estou com você em todo lugar Nada vai nos separar Você vem pra me completar Assim como o céu com pé com o mar És tudo pra mim, início ao fim Só eu sei o quanto é bom Te amar Te amar Por você eu dou a volta ao mundo em tris Me declaro pra você na torre de Paris E te surpreendo todo dia Com as flores mais bonitas do jardim Pra ver você sorrir Eu nasci pra te fazer feliz Meu destino é te acompanhar Estou com você em todo lugar Nada vai nos separar Você veio pra me completar Assim como o céu com pé com o mar És tudo pra mim, início ao fim Só eu sei o quanto é bom Eu nasci pra te fazer feliz Meu destino é te acompanhar Estou com você em todo lugar Nada vai nos separar Nada vai nos separar Você veio pra me completar Assim como o céu com pé com o mar És tudo pra mim, início ao fim Só eu sei o quanto é bom Você veio pra me completar Assim como o céu com pé com o mar És tudo pra mim, início ao fim Nada vai nos separar Nada vai nos separar Nada vai nos separar Você veio pra me completar Assim como o céu com pé com o mar És tudo pra mim, início ao fim Só eu sei o quanto é bom Tchau, 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 tchau O que é isso?